Oi, amiguinhos! Eu sou o Ricardinho, o seu amiguinho! Êêêê! O irmão mais novo do Rodriguinho, porque na família tem dois Ricardo, tem o Ricardinho e o Ricardão. E começando aqui mais o Nunube da nova geração. A minha pergunta é simples, por quê? O Ricardo não pode vir, aí vem o Ricardinho. Ele é uma criança tipo o Benjamin Button. E começa aqui o Nunube, eu, Ricardinho e o Adiguinho! Êêê! Não se mostra logo! E a primeira notícia parece até uma brincadeirinha. O perfil oficial da Xbox precisou fazer um comunicado pedindo que as pessoas parassem de soprar fumaça dentro dos seus consoles. Pois é, depois de compartilharem vídeos falsos na internet e sobreaquecimento da máquina sem virar lição, alguns perfis defenderam o console e mostraram que a tal fumaça poderia ser feita facilmente com um cigarro eletrônico e não se passava de uma brincadeira idiota. A marca precisou até se pronunciar. Não acreditamos que precisamos falar isso. Mas, por favor, não assobre fumaça de cigarro eletrônico em seu Xbox Série X! É mole, Lodrigo! É mole? Fumar faz mal, hein? E ainda mais dentro do Xbox? Não sei se alguém entendeu alguma porcaria do que você falou. É que eu sou um pouco pequeno! Viralizou... É bom! Bicho, viralizou pelo WhatsApp mundo afora os Xbox esfumaçando como se fosse baixar minério. Eu, logo de cara, falei isso tá muito estranho, é muita fumaça pra aquele quadrado. Eu compartilhei mesmo assim! Eu sei porque você quer que o circo pegue fogo, mas eu falei que era fake desde o começo, não deu outra. Mesmo assim, eu acho que pode até estragar o videogame ficar fazendo essas porcaria dentro do videogame. Negos é muito idiota pra tentar fazer isso. Você tem que ser muito macho pra gastar cinco pau e enfiar a fumaça no videogame. Eu nunca faria isso! Se você for esperto, não faça isso. É que a zoeira é never end. O cara quer falar que o bicho pega fogo. Já foi provado que não pega fogo. Estou do lado do Xbox dessa vez, mas achei a zoeira muito válida, achei muito engraçado e divertido. Ué, pá! Vamos brincar, então! Vamos pular! Vamos pular, vamos pular, vamos pular! Irmãozão! É! Sobrou até para o meu amiguinho, o menino Ney! Depois de vários banimentos com motivos desconhecidos, mais um perfil famoso foi restringido no Twitch, o canal das plataformas de livestream. Neymarzinho foi banido, não se sabe qual o motivo, um mês após ter criado o seu canal. Além dele, outros influenciadores também vêm tendo dificuldades com a plataforma. Na última sexta-feira, Felipe Ioda também foi banido por violação de direitos autorais. Neymar andava jogando Amoance e CSGO com rapazes! E acabou rodando com o banimento. Comenta aí, o que você acha dessa notícia, Rodrigo? Eu acho que essa notícia está pela metade. Ele foi banido porque ele pegou o celular e acabou mostrando o telefone do outro jogador amigo dele na zoeira. E como as regras do Twitch são para todos, que eu achei interessante o Twitter... São bem mais severas, hein? Mesmo porque o Neymar ajuda o Twitch a ir para o espaço. E banir o cara para botar a ordem. Ele morra banir para dizer que, gente, eles falaram, todo mundo tem os menos direitos, as regras do Twitch são assim. Para ele não muda nada quem está perdendo o Twitch, mas o Twitch mostrou que tem regras, e que as regras são para todos em nome de... Se o menino Neymar quiser, ele compra o Twitch. É verdade. Rodriguinho, você gosta de jogo grátis? O Sky Dome, feito pela Nomad, parceria desenvolvidora aqui em chip e agência Octon Brasil, é um jogo estilo Tower Defense. Multiplay é totalmente de graça, que você pode testar com os seus amigos da Steam. Dentro do jogo... Ô, rapaz, ô, ô! Dentro do jogo, você precisa ser um bate de criança. Não pode bater criança! Nossa, mano... Dentro do meu joguinho, você precisa defender seu artefato contra as tropas inimigas, que, simultaneamente, receberá ataques em suas tropas. O que que tu achou do trailer do jogo, Rodrigo? Acha que tem potencial? Olha que eu sou criança! É um jogo... Para, bicho, ô, bicho. Para, mano. É bobo? Cara, para de encostar em mim, moleque do inferno! Que isso aqui é esse? Não me interessa! É um jogo brasileiro muito do bem feito. Por quê? Ô, rapaz, eu tô falando por quê. Porque é bem feito e é brasileiro o apoio... Por quê? Ô, rapaz, meu! Porque é brasileiro! Ah, meu! Por que que é brasileiro? Porque é brasileiro, cara! Muito bom! Parabéns para os criadores do jogo! Muito bem feito! Olha o que tá acontecendo com o Fifinha, Rodrigo! Jogou direto, Fifinha! Segundo alguns mineradores de dados que investigaram artigos dos jogos, Algumas celebridades esportistas de outras modalidades foram vistas como jogadores nos artigos do jogo. Entre elas está a cantora do Alipa, o surfista Gabriel Medina e o Fredinho do Desimpedido! Luiz Remington da Fórmula 1 e outras figuras inusitadas. Bizarro e genial! O que você acha dessa doideira, Rodrigo? Meu irmão, meu irmão, meu irmão é o Rodrigo! Parece que é bobo! Acho muito legal uma maneira de atrair mais a galera que adora os youtubers. Tô com fome! Cara, eu tô falando! Galera que gosta dos famosos é uma maneira de atrair mais pessoas. Eu odeio o Fifa, mas acho uma ideia divertida para o jogo. Quero fazer xixi! Eu quero dar um murro na sua cara! E eu gostaria que nunca eu fosse um dia um personagem do Fifinha mesmo odiando o jogo. Eu queria ser! Pra provas de quem também odeia, também pode participar. Sabe como eu conheci já o Fred do Desimpedido? Eu também conheci. Alô! Tem uma notícia que vai chatear os caixistas e pessoas como eu que compraram o Xbox One X. Depois que lá a Microsoft comprou a Bethesda, todos os caixistas dizem... Sempre é pano! Os jogos da Bethesda estão para chegar para a exclusividade do Xbox! Eba! Adivinha só! O jogo... Cara, eu tô falando! O jogo Dead Loop vai ser lançado ano que vem. E vai ter um ano de exclusividade para a Playstation 5. O jogo que é da Bethesda. Errado! Obviamente isso deve ser um contrato antigo, antes da Microsoft ter a aquisição da Bethesda. Mas para a tristeza geral, todos nós aguardamos algo exclusivo para a Xbox. Ficaremos mais um ano sem nenhuma novidade, talvez, da Bethesda. Pelo menos o Dead Loop não terá para a Xbox Series X durante um ano. Não terá! É inacreditável, é de doer o toba. Eu estou sempre falando. Xbox Series X não tem nada e continua sem ter nada, mesmo comprando a Bethesda um ano para a Playstation 5. Parece zoeira, mas não é. Joga pra celular! 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 Mostra logo o jogo! Você acabou de baixar e nem sabe o que é! De conexão, peraí! Por que você tem que me mostrar? Finge que você está vendo que o editor põe ali! Não! O jogo é o Pop Bleach! O que é o Pop Bleach? O que é o Pop Bleach? O Pop Bleach, ele é tipo um tetrinho! Daí a vez de você escolher vários personaghezinhos, só que é dos personagens do Pop. Sabe a coleção Pop? Mas tem muitos! Tem um monte também! Aí você pode ficar selecionando! É tipo um hangboardzinho de ficar quebrando as coisinhas! Será que é tradicional? Já entendi e não me interessa! Crash não, Crash! Como que é? Candy Crush! Tipo Candy Crush! E é de graça! Chegou o momento dos meus amiguinhos! Cartinha dos Piloquitos! Hoje eu vou ler no meu celular! Eu tenho iPhone! Anode Jabás! Tia Ricardo e Tia Rodriga poderiam fazer parte do vídeo de 400 mil inscritos! Ou sair na polada também! Poderia! Podia sair na polada de Tia Licada e Tia Rodrigo ganha o sumô de 10! Um beijo para ela! Vamos ver Patinha! Para quem? Patinha! É só vocês se inscreverem que essa bizarrice pode acontecer! Só da Léo em 1980! A Tia Licada tinha que dar um pouquinho de Prozac que ela toma para a Tia Rodrigo que está muito mal molada! Alessandre! Alessandre! O Rodrigo tem que se entregar ao personagem! Igual o Ricardo! Igual o Ricardo! O Ricardo tá show de interpretação! Ele é meu tio! Ah não meu irmão! Eu sou o Ricardinho! O seu amiguinho! O personagem é o outro! Nossa! Tiago Tavares! Tia Rodrigo! Tia Rodrigo! Passa seu zap! Minha Cruella Dível! Tia Rodrigo! Eu espero que nunca mais volte para esse problema! Volta lá! Tão Paiva! Ô Rodrigo! Me ensina o segredo para não perder a sanidade mental! Como o Ricardo do lado! O Ricardo não veio! Hoje veio o Ricardinho! Sabe quando o Hulk fala que o segredo dele sempre tá com raiva? Esse é o meu segredo! Sempre fico com ódio! Aí você aguenta! Essas foram as cartinhas! Se você quiser mandar cartinha tem que escrever aqui nos comentários com a hashtag Cartinha dos Piroquitos que são meus amigos! Eu tenho um amigo né? Já acabou? Eu queria dizer que aqui acabamos mais o Nunube! Eu gostei muito de participar do Nunube! O Nunube é um programa muito legal! E se a gente fizer 300 mil inscritos a Tia Rodrigo vai voltar! E se fizer 400 mil inscritos vai sair na porrada! E se você tem as redes sociais para sair e também... Açaí não! Tem as redes sociais para seguir! Tem também o SBT! O portal do SBT e tem um outro canal roxo! Eu gostei muito de participar! Tchau amiguinhos! Tchau!